Deus trouxe pessoas hoje aqui e Ele está dizendo Eu não quero você se sentindo ameaçado de todos os lados Eu quero que você saiba que é protegido de todos os lados Você é guardado de todos os lados Você é amparado de todos os lados Oh, é por isso que o salmista dizia Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Que criou o céu e a terra É tudo dEle Aí Ele diz, o sol não te molestará de dia E nem a lua de noite O Senhor guardará a tua alma Ele guardará a tua entrada Ele guardará a tua saída Ele te guardará de todo o mal Oh, aleluia Deus te trouxe aqui E Ele está dizendo Por que tu tem ficado tanta insônia Tanta gastrite nervosa Tanta calvície por estresse Deus está dizendo Porventura tu não sabe Que tu te cansa Mas eu não Tu esmorece Mas eu não Tu falhas Mas eu não Por isso dorme Porque quem te guarda Nunca dormiu E nem vai dormir Eis que não toscanejará O guarda de Israel O Senhor é quem te guarda Guarda Amor E vai dormir E vai dormir